Música Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o Beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens no céu E um sol a sorrir no papel Sou eu que vou ser seu amigo Vou lhe dar abrigo se você quiser Quando surgirem seus primeiros raios de mulher A vida se abrirá no feroz carrocél E você vai rasgar meu papel O que está escrito em mim comigo Ficará guardado se lhe dá prazer A vida segue sempre em frente O que se há de fazer Só peço a você Um favor se puder Não me esqueça Num canto qualquer Não me esqueça Não me esqueça Não me esqueça